Paraibanos e paraibanas, estamos há duas semanas de um novo ano. Os problemas dos brasileiros, porém, são velhos e exigem soluções e atitudes modernas dos detentores dos poderes públicos. Os gestores reeleitos, ou os novos também, incluindo o governo federal, o presidente Lula, são desafiados a corresponder às expectativas muito difusas, que vão desde carga tributária, por exemplo, até pautas de costumes e reivindicações de ordem religiosa e ideológica. Governantes estão, portanto, diante de uma plateia que oscila entre insatisfeita com os serviços públicos e desconfiadas com os ocupantes das instituições de poder. Para atender aos insatisfeitos, a receita é a de sempre. Melhoria dos serviços públicos, incremento das ações e desafogamento das demandas. Agora, para responder aos cidadãos desconfiados, com o sistema político, com o sistema de governança e até o judiciário, aí a tarefa é muito mais complexa. Exige transparência nos atos e muita capacidade de diálogo. Diria até que os poderes, que as instituições, que as autoridades estão sendo instadas a se reinventar ou a se ressignificar. Capacidade de diálogo, sobretudo com os diferentes. Isso obriga autoridades públicas a sair da bolha do poder, muito diferente da vida na esquina e também se libertar de suas correntes partidárias, muito diferentes do chão da fábrica. O brasileiro pode ainda não saber direito o que quer dos novos governos, mas já sabe muito bem o que não quer.